Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba porque No samba eu sei que vou me cavar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol arraiar Eu quero um samba feito só pra mim Me cavar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba porque No samba eu sei que vou me cavar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol arraiar Ah, quando o samba acaba Tchau